Música Essa daqui é o marco, essa é o marco Música 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 Minha oração e eu rei Tudo lá Estrela minha fé E me faz Tudo lá Amado Filho do seu pé E traz do meu olhar Deus a lua meia E me dá Ação para viver Ação para viver Ação para viver Ação para viver Eu sou do céu No mar Por uma de cristais Oh, yeah Você não viu o que é Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Eu sou do É um canto de gracia Mas a gente espera que o Brasil Se solta a minha alimia Toda a minha alimia Toda a minha alimia E a nação que vem Turma Estrela cadentiva Turma Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, rap Vem comigo, todos os amigos 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 Dizem comigo, todos os amigos Tô emocionado pra caralho, bate no som aqui Parece que tô no céu O sol tá perfeito pra mim, tá bom pra vocês? Quem tá gostando fala assim, ó Libertade pra tudo! Aí, mas vai ganhar só o amor mesmo Vai ligado, cê sabe, né? Não tem fã E é o seguinte, pra continuar esse show Que esse show representa uma conquista de várias coisas, tá ligado? Mas eu vou direto ao ponto Todo mundo tá no pé de comprar alguma coisa Sabe o que é isso? São os nossos próprios demônios Cês tão ligado, né? O batalho é isso Então hoje eu tô vencendo vários daqui Cês já tão ligado A batalha que foi hoje Dá pra fazer uma sessão de descarrega E vocês tomam a minha voz Só não me enrolou o sol hoje Tá ligado? Vou chamar meu...